Olá, o Meio Ambiente Por Inteiro dessa semana fala sobre as nascentes, qual a importância que exercem na natureza e como está a preservação dessa riqueza ambiental. E mais, o que dizem as leis brasileiras sobre as nascentes. As nascentes são manifestações superficiais de água que ficam armazenadas. Elas dão origem a pequenos cursos d'água, tem vários tipos e são encontradas principalmente nas áreas rurais. Uma riqueza que brota da terra. Cada vez mais difícil de ser encontrada. Não se sabe ao certo quantas nascentes existem no Brasil. São milhares. A única certeza é que grande parte sofre com a degradação. Destruição provocada pelo desmatamento, pelo lixo jogado de forma inadequada e principalmente pela intervenção do homem. Nos grandes centros, prédios, construções, obras em todos os cantos. E aí as nascentes passaram a ser vistas como impedimento para a expansão das cidades. Já no meio rural, a realidade é outra. A maioria dos produtores reconhece a riqueza que tem em mãos. O resultado não poderia ser outro. Na cidade, a presença das nascentes, ela é um empencilho à expansão urbana. Ela impede que determinado terreno seja edificado. Ela causa prejuízos aos equipamentos públicos, como asfaltos, calçadas, parques urbanos não ecológicos. Ela causa prejuízos à construção civil. Na área rural, a gente percebe que os produtores rurais têm uma relação diferenciada com a presença da água. Então, o fato de ter uma nascente, ter um córrego, agrega valor à propriedade, agrega valor à produção e não gera empencilhos. O setor imobiliário é um dos principais responsáveis pela degradação das nascentes. Em Águas Claras, no Distrito Federal, por exemplo, os recursos naturais secam, à medida que as construtoras exploram na região, a oportunidade de negócio. O que a gente recebe no órgão ambiental, algumas denúncias e pedidos de vistoria, são relacionados. Olha, estou aqui, tem uma nascente atrapalhando, tem uma nascente destruindo o asfalto, uma nascente destruindo a calçada e a passagem. E é o contrário, a nascente já estava lá. A expansão urbana é que não respeitou a presença da nascente. Pois é, só que a legislação ambiental brasileira determina uma área de 50 metros ao redor das nascentes, como de preservação permanente. Isso quer dizer que é proibida a construção nesse raio, mas na prática mesmo, isso não é respeitado. No Distrito Federal, a multa é de 5 mil reais por hectare degradado, além da reversão do dano no prazo de dois anos. Aqui nós temos uma maquete que mostra parte dos prejuízos causados à natureza por causa da intervenção do homem. São dois exemplos. Desse lado, a gente observa a vegetação nativa, protegida, e embaixo uma casa. Até aí tudo bem. Desse outro lado, a situação é bem parecida. Uma casa no mesmo ponto, só que a diferença é que essa parte de vegetação, ela foi devastada pelo homem. E aí, quando chove, o resultado que acontece em cada lado é bem diferente. E simples de entender também, olha só, onde a área é preservada, a água desce para o solo e vai para o lençol pré-ático. A casa continua intacta. Vamos ver do outro lado. Quer dizer, não precisa nem contar o que aconteceu, né gente? Na natureza, funciona do mesmo jeito. O Meio Ambiente por Inteiro recebe nesta semana Thiago Santana. Ele é secretário-geral da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Distrito Federal. E aqui conosco também Luiz Rios, superintendente do Instituto Brasília Ambiental. O Ibram. Olá, senhores. Muito obrigada pela presença. Uma honra, um prazer recebê-los aqui para a gente falar de um tema tão importante para o nosso ecossistema de forma geral. E diante disso, diante dessa observação, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte, qual a importância e qual a relação, na verdade, de nascentes com a atual crise hídrica que o país vivencia hoje? Bem, existem vários fatores que desaguaram nessa crise hídrica que o Brasil sofre nesse ano, vem sofrendo do ano passado para cá. E podemos pontuar também que a questão do desmatamento em volta das áreas de nascentes contribuiu também para a crise. Porque as nascentes são onde nascem os custos d'água. E se os custos d'água são afetados, o abastecimento automaticamente também acaba sendo afetado e toda a população acaba sofrendo com essa crise. Diante disso, é mais do que gritante a necessidade de um cuidado muito grande em relação a essas nascentes, não é, professor? É, o que nós tivemos é um problema de gestão, antes de mais nada. O Brasil possui muita água, água de grande qualidade, de uma forma geral, mas nós temos, não só, como o Thiago colocou, mau gerenciamento das nascentes e da área de recarga de aquíferos, que é onde a água penetra no solo para sair da nascente, mas também poluição dos custos que já existem. É importante a gente destacar que o desmatamento impede com que a água das chuvas perfure, entre no solo, fazendo com que o aquífero, essa reserva, se enfraqueça. É por aí? Na realidade, o desmatamento acaba, tanto na época da chuva quanto na época da seca, com o que a comunidade precisa. Na época da chuva, se você retira a vegetação, a água desce com grande velocidade, você tem assoreamento, que é o carreamento de material para dentro dos corpos de água, e enchentes, porque a água desce toda de uma vez só. E como você não tem barreira natural ao escoamento, no lado de recarga de aquífero, como a água passa muito rápido, não dá tempo dela penetrar no solo. Então, você não recarrega o lençol freático. Então, o desmatamento, ele causa dois efeitos. Ele causa enchente na época de chuvas e a diminuição do volume de água na época de secas. Perfeito. Doutor Tiago, as nascentes têm proteção legal própria? Não. Aqui no Brasil, a legislação que aborda o tema, ela não é específica. Hoje, essa proteção das nascentes, ela fica estabelecida no Código Florestal Brasileiro. Houve uma alteração e o novo Código é do ano de 2012. Hoje, o Código estabelece que a nascente é uma APP, é uma área de preservação permanente, e que um raio ao redor dela de 50 metros, automaticamente, deve ficar preservado com a vegetação nativa. E a fiscalização, professor, ela é eficaz, é eficiente para que essas nascentes sejam, de fato, preservadas ou ainda falta muito para caminharmos aí nesse sentido? Nós temos a fiscalização, só que não basta apenas a repressão. O que falta, antes de mais nada, é a educação ambiental, para que as pessoas entendam a relação do problema que elas estão vivendo com a ação que elas cometeram antes. Então, a ideia é qual que é? Primeiro, a gente tem que ensinar para a população a consequência do que eles estão fazendo, ensinar a legislação, para eles entenderem que eles estão incorretos, e só depois entrar com a fiscalização. Porque não adianta você reprimir uma pessoa que não sabe que está cometendo um crime. E a quem compete essa fiscalização? São os órgãos locais ou estaduais referentes a cada localidade? Ou essa fiscalização em si compete a algum órgão federal? Isso varia de estado para estado. No nível federal, a gente tem o IBAMA, o ICMBio. Agora, nos estados, em alguns casos, a Secretaria de Meio Ambiente, em outros casos, nós temos os órgãos executores da política, que é o IBRAAM aqui no Distrito Federal. E como é que isso é executado, professor? Porque, às vezes, nos parece, você fala em nascentes, são tantas nascentes, são tantos pontos. É possível que, de fato, haja uma fiscalização realmente, uma fiscalização que cubra todos esses pontos necessariamente? Como é que ela é executada? Nós sabemos quais são as áreas prioritárias, tanto que a gente está fechando o zoneamento econômico e ecológico, ecológico e econômico aqui do Distrito Federal, que indica o local em que a água penetra no solo e onde estão as nascentes. Agora, a coisa é muito mais ampla. Uma maior ameaça que nós temos hoje em dia, principalmente, é a ocupação irregular do solo, os parcelamentos do solo. E eles impermeabilizam a superfície e fazem com que a nascente que está mais embaixo acabe perdendo água. Então, a fiscalização tem que ser maior. Não basta só você olhar o ponto onde a água nasce, você tem que olhar todo o entorno, toda a região. Professor, é possível estimar quantas nascentes ainda estão vivas e ativas no país? Esse número a gente não tem porque ele varia muito, principalmente por essa questão do aumento das manchas urbanas em volta das cidades brasileiras. E, além disso, dependendo da época do ano, você tem pontos de nascentes de água em que podem estar secos em determinado momento. O que nós percebemos, o levantamento que se faz, é em termos da geografia, digamos assim, das calhas hídricas. Então, a gente identifica onde é que são as bacias, as microbacias e você faz gerenciamento daquela bacia hidrográfica, daquela microbacia. Então, realmente, a gente não consegue estimar em âmbito nacional quantas delas são, quantas delas vivem ainda, né? Não, porque isso varia. Inclusive, nós temos, por exemplo, mudanças climáticas, que é um fator novo que está entrando na equação. Aqui no Distrito Federal, nós já temos estudos que comprovam que você está tendo uma diminuição da pluviosidade média anual. Isso faz com que o lençol freático reduza e você tem nascentes que com isso desaparecem. Mas a mudança climática, em outras regiões, você pode ter aumento de pluviosidade. Então, você pode ter o surgimento de outras nascentes. Sem contar que determinadas intervenções fazem com que, em outros lugares, porque você tem rios subterrâneos, o aquífero é como se fosse um rio subterrâneo. Então, às vezes, a retirada excessiva de água numa cidade, por exemplo, pode causar efeito em nascentes que estão muitos quilômetros de distância. Então, isso é um número variável. Não existe um número que possa ser estimado atualmente. Doutor, existem políticas públicas hoje de preservação de nascentes? E se sim, o senhor poderia me dar exemplos? Em âmbito federal, a gente pode citar aqui o exemplo do Plano Nacional de Política dos Recursos Hídricos. Em âmbito estadual, o próprio Distrito Federal, o Estado de Goiás, o Estado de São Paulo, possuem uma política de adote uma nascente. Ou seja, eles estimulam a população dos seus estados a adotar uma nascente, a cuidar dela. E, com isso, as pessoas também recebem uma contrapartida, um estímulo para poder estar procedendo com essa situação. Em âmbito municipal, existem alguns municípios que estão colocando uma situação muito importante e interessante também, que é fazer o abatimento do ICMS para quem efetua essa preservação. Então, eles chamam... É o ICMS ecológico? Isso, é o ICMS ecológico, eles têm esse pensamento e essa motivação grande para poder fazer que, efetivamente, se aconteça a preservação e a preservação também nos nascentes. É mais uma forma de incentivo mesmo, né? Porque eu acho que a população... Infelizmente, ainda não existe essa educação ambiental tão almejada e necessária para que a gente tenha essa consciência global da importância de uma nascente. Sendo assim, acho que é válido também a gente apelar para essa outra forma de motivação, né? Como o ICMS ecológico, por exemplo. Na verdade, as pessoas já estão percebendo, inclusive em função da crise, se é que existe um lado bom na crise, a necessidade que eles têm da água e de água de boa qualidade. Então, já existe uma demanda da própria sociedade para que o governo faça a sua parte em termos de definir políticas e gerenciamento de forma correta. Essa participação popular, ela pode se dar de várias formas, tá? Uma delas é através dos comitês de bacia. Então, nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que cuida do nível federal, dos rios federais, mas nós temos também os comitês distritais e estaduais de recursos hídricos. E dentro de cada um deles, comitês de bacia e de micro bacias. Em todos eles, a composição tende a ser paritária com representantes da sociedade civil, de todos os estratos, de agricultores, de industriais, de associação de moradores. Então, digamos assim, o governo sozinho não consegue resolver esse problema, que é muito complexo, e a sociedade também sozinha não consegue. Então, tem que haver esse aliançamento, tem que haver essa reunião. E os comitês de bacia é um dos fóruns em que isso é discutido e resolvido. Ok, a gente vai para um breve intervalo. Você não sai daí, hein? Daqui a pouco a gente mostra as nascentes da propriedade do senhor Eugênio e o que ele faz para proteger essa riqueza. Até já. A equipe do meio ambiente por inteiro foi até a propriedade do senhor Eugênio de Ovenardi. Ela fica no Distrito Federal e lá tem várias nascentes. O dono faz questão de preservá-las. Ele sabe da riqueza que tem em mãos. Fomos conhecer o sítio das neves, que fica na BR-060, caminho de Goiânia. Seu Eugênio, de 80 anos, já estava no portão à espera da nossa equipe. O tamanho da propriedade equivale a 70 campos de futebol. São 70 hectares de área preservada. Há 40 anos, este senhor se dedica exclusivamente para manter a vegetação nativa. Seu Eugênio ainda se lembra quando comprou a terra, na década de 70. Era tudo bem diferente. O antigo dono era carvoeiro e a atividade contribuiu para a devastação da propriedade. Aqui era tudo deserto, sem vida. Praticamente não tinha vegetação nativa. Foi quando o seu Eugênio resolveu fazer a parte dele. E devagarzinho, o verde foi voltando. E as nascentes, destruídas, recuperadas pouco a pouco. Eu me armei de muita paciência, de muita coragem e deixar o cerrado se manifestar. Porque eu não conhecia cerrado. Eu sou de uma região do sul do país, em que esse tipo de vegetação, com raras exceções, não existe por lá. A primeira fase foi compreender o cerrado, foi me integrar nele. E eu, não sei se por intuição, ou por leituras, ou por conversas com cientistas, eu comecei a perceber que a vida no cerrado, ela precisa de muito tempo para se recuperar. Quase um século de vida do seu Eugênio fica para trás, diante de tanta energia e disposição. Olha só, pegamos trilhas para conhecer nascentes que reapareceram ao longo de todo esse tempo. Essa daí é a nascente água azul. Ela começa um pouco mais para cima. E aqui, como nós podemos ver, é a concentração de água. É importante a gente dizer que esta é uma nascente perene. Ou seja, com ou sem chuva, a vazão de água acontece o ano todo. E isso por um simples motivo. Ao redor da nascente, a vegetação nativa é totalmente protegida. As águas da chuva, então, são represadas. Em vez dela correr diretamente para o córrego, ela fica estacionada nas pequenas represas. Então, isso ela tem tempo para se infiltrar e carregar o aquífero. Aqui embaixo, nós estamos em cima de muita água. E é pouca água que vaza pelas nascentes. As demais águas ou vão diretamente para o mar, ou elas ficam estacionadas lá embaixo. São os nossos armazéns. A nascente desemboca no Ribeirão das Lages, que deságua no Rio Santo Antônio do Descoberto, cidade em Goiás. Na nossa caminhada, encontramos esse olho d'água ainda tímido. Ou melhor, há 38 anos em recuperação. O reconhecimento desta dedicação diária veio há cinco anos, quando o seu Eugênio recebeu o prêmio Guardião das Águas, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Se depender dele, as nascentes não vão mais secar. Um ciclo. As águas da chuva caem sobre o chão, as águas se infiltram, vaza a nascente, forma os córregos, os córregos formam os rios, os rios vão para o mar, o mar devolve, nuvens, chove e o ciclo vai. E a vegetação nativa, com mais de 3 mil espécies de árvores e os animais, sempre vão ter espaço reservado. Bom, eu estou agora ao lado do seu Eugênio, e antes da gente terminar a reportagem, é claro que a gente vai experimentar essa água maravilhosa, tão famosa, seu Eugênio fez a propaganda para a gente. Vamos ver. Seu Eugênio? Água cristalina sem gás. Melhor água que essa não tem, né? E todos poderiam ter uma água como essa. Olha só que beleza. Que água boa. Parabéns. O auxiliar técnico da nossa equipe de reportagem, Alex Fábio, resolveu sair dos bastidores e também experimentou essa água cristalina. E aí, Alex? Aprovada? Tá aí, né, gente? Um grande exemplo de cidadão consciente. Ele é um exemplo de uma pessoa com sensibilidade, aquela pessoa que tem um contato com a natureza ainda. Então, quando ele comprou a propriedade, ele conseguiu imaginar como era aquilo originalmente, a possibilidade de reverter a situação. As pessoas que moram na cidade, às vezes, elas acham que a água sempre vai estar disponível, porque ela tem dinheiro, sempre vai poder comprar sua garrafinha de água, seu galão de água, e a água sempre vai chegar na torneira. Na realidade, o que a gente fala é o seguinte, o valor da água, o valor de um bem natural, você consegue definir em quanto você o possui. À medida que ele diminui, o valor vai ficando cada vez mais caro. É uma pessoa que ela pensa à frente da sua época, né? Essa questão da preservação hoje, ela é muito importante. Todos nós temos que ter essa consciência que preservar é garantir o futuro da nossa espécie. No caso do seu Eugênio, em especial, ele não recebe nenhum benefício para preservar e manter aquela propriedade. Não seria aí um desestímulo para a manutenção, para a continuidade dessa preservação? Na realidade, o que a condição da propriedade dele é que o dono anterior viu o lucro de curto prazo. Então, ele vendeu a madeira, ou desmatou para fazer carvão, e com aquilo conseguiu o dinheiro imediatamente. Mas, a longo prazo, a estratégia é insustentável. Nós temos, por exemplo, em Páscoa, as pessoas que moravam lá, a população desapareceu porque eles acabaram com as árvores que existiam. Então, o seu Eugênio, ele pode não ter um retorno financeiro, pecuniário, mas ele tem um retorno em termos de qualidade de vida, ele tem um retorno em termos de propriedade que está valendo muito mais hoje que quando ele comprou. Se ele for vender, ele já teve um lucro pecuniário. Só que ele não quer vender. Ele está fazendo aquilo como um projeto de vida para ele e para gerações que vão vir depois. Agora, o interessante é que o produtor rural, ele não é necessariamente um inimigo do ambientalista. Um produtor rural, com as práticas corretas e com os incentivos corretos, ele acaba se transformando em um aliado porque ele percebe o valor da água e a agroecologia, por exemplo, a agrofloresta, quando é implementada, ela permite a recarga dos aquíferos. Além disso, já existem programas ainda incipientes, começando da ANA, da DASA. Aqui em Brasília, nós temos, no Distrito Federal, nós temos o produtor de água, em que os produtores de área rural que têm cursos de águas e nascentes recebem financeiramente valores por manter essas nascentes, manter a vegetação. Em alguns casos, também recebem melhoria nas suas estradas, recebem assistência técnica para fazer barraginhas, para fazer irrigação. Então, já está se começando aquela ideia de pagamento por serviços ambientais. A legislação, doutor, trata especificamente disso, dessa facilidade em impostos, em custos, em ajuda de custos para pessoas que preservam? O novo Código Florestal, ele traçou um sistema de compensação, uma compensação relacionada ao carbono, né? Mas ainda não existe essa regulamentação e também ainda não foi passado aos produtores pelo Estado, pelos órgãos públicos, como isso será feito e como isso deverá ser feito. Mas igual, na questão do seu Eugênio, como ele tem uma área totalmente preservada, um outro produtor rural poderia estar compensando o que ele deixa de preservar na propriedade dele através da propriedade do seu Eugênio. E com isso... Na reserva legal, né? Na ausência de uma reserva legal na sua própria fazenda, é isso? Isso, e aí ele pagaria, faria essa compensação com o seu Eugênio e efetuaria esse pagamento. Então, o seu Eugênio acabaria recebendo por estar efetivando a preservação ambiental. A previsão legal, então, se restringe a isso, né? Essa forma de compensação, por exemplo. Isso. Professor, quais são os principais desafios para a devida preservação, manutenção e recuperação de nascentes? O primeiro desafio é a informação, tá? Inclusive, esse evento, essa reportagem, vai ajudar as pessoas a perceber a importância dos seus atos. Então, a sociedade brasileira tem que perceber que a questão da água, um ar puro, um alimento com menos agrotóxico, é uma questão de saúde pública, uma questão que vai envolver nós, os nossos filhos. não é algo distante da nossa realidade, mesmo que você viva no meio de uma cidade. Então, as pessoas têm que tomar para si a responsabilidade de um mundo melhor. E isso é conseguido, no caso de quem mora na cidade, com pequenas ações, apagar a luz, um despediça papel, um despediça água. E para quem mora na área rural, a responsabilidade é maior, porque eles estão em contato com áreas maiores, com meio ambiente, com fauna, tá? E com isso, a gente consegue, com os produtores rurais como aliados, um manejo mais efetivo dos recursos naturais. O nosso Código Florestal hoje é um Código Florestal bom, entendeu? Ele é recente, ele foi instituído em 2012. Então, ainda estamos no processo de amadurecimento dele, né? Estão sendo... Fizemos três anos agora, né? Isso, justamente. É muito recente. Então, está ainda muito desconhecido, até da grande maioria da população. Mas é um código bom, e o código já está sendo instituído, o CAR já está, esse ano, esse ano, ele foi prorrogado por mais um ano, mas todos os produtores rurais, todos os donos de propriedades, terão automaticamente que fazer o cadastro. Então, existirá um controle totalmente efetivo de todas as propriedades, de como está se dando o manejo das terras naquelas propriedades, porque nesse cara ele tem que falar qual é a reserva legal dele, qual é a área de preservação permanente dele. Com isso, a legislação vai tendo mais eficácia, e com isso nós também vamos conseguindo aplicar o que o código quer, que é também preservar. Senhores, muito obrigada, doutor Tiago, professor, foi ótimo tê-los aqui, voltem sempre à casa de vocês, vamos debater outros temas relevantes aí para o nosso cenário ambiental. Muito obrigado, Carol. Foi uma honra. Obrigada a você de casa também, pela companhia de sempre, o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site, é só acessar o tvjustiça.jus.br. E sugira também um tema para a gente debater aqui para vocês. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.